Deixar aqui minha homenagem ao meu amigo Cacá, o Carlos Couto, que semana passada completou 13 anos de blog. Salvo engano, é o conteúdo de board game mais longevo do Brasil. Tipo, a gente tem que vieram antes, mas não que estão ativos até hoje. Então, manter um blog vivo desde 2007 tem que respeitar. Você pode preferir outro tipo de resenha, você pode preferir mais conteúdo, com mais parágrafo, com mais linha. Mas, meu irmão, fazer qualquer coisa durante 13 anos é brabo. E fazer por hobby, né? Sem ganhar porra nenhuma, só pelo amor. Tem que respeitar mais ainda. Eu não lembro exatamente o nome da pessoa, mas eu vi um cara que falou semana passada na Ludopédia que ele começou a escrever porque, como o Cacá tinha ganho o prêmio, ele ia fazer melhor e ia ganhar o prêmio no ano seguinte. Além de toda a prepotência, de toda a arrogância, é você minimizar muito um trabalho tão consistente. 13 anos não são 13 dias, né, Fel? É. E é engraçado que eu tentei fazer um canal de mídia escrita, né? Inclusive, a pauta de hoje vem de uma lista que eu fiz para o canal, para a Estação do Tabuleiro. E aí eu falei com o Cacá e ele... Cara, o negócio vai ser você manter a consistência. Aí eu falei, não, tranquilo, não sei o quê. Eu consegui fazer um por semana lá, bonitinho. Deu seis meses e eu abandonei. Eu falei, ah, o Cacá é foda mesmo. Então, é... E aí eu virei papagaio de pirata da galera, né? Que é muito mais fácil. E eu acho que é uma coisa muito fácil, né? A galera querer... Ah, não, porque o texto é pequeno. Não, porque... Ah, porque isso, porque aquilo, meu irmão. Não dá para você... Não dá para você ignorar, entendeu? Você pode não concordar, achar que fala besteira, pode não gostar, está todo mundo no seu direito. Mas... Tipo, falar que vai fazer melhor, que é ruim, não sei o quê. Meu irmão, o cara está aí... Tipo, se eu botasse, assim, grandes contribuidores no hobby, né? No Brasil, assim. Quem foi, tipo, o Pilar, né? Tipo, a Ludus, botaria o Cacá, botaria o Chamu, que tem também 13, 12 anos fazendo o Castelo das Peças. O Halaban, nem a galera que está aí capinando o mato há muito tempo. Então, eu queria aproveitar aqui para deixar o meu abraço para o meu camarada de longa data. Um beijo para o Cacá, que tem que respeitar. Bíblia é grosso. E, gente, não adianta nem procurar esse tópico, já que ele já foi apagado, tá? Lá na Ludopédia. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, tá? A não ser se alguém tirou um print. Música 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 Obrigado.